O sonho de jogar no futebol europeu estava sendo realizado pelo atacante Thales Brenner, jogador de 23 anos, que foi um dos destaques do Vila Nova na conquista do título do Campeonato Brasileiro da Série C em 2020. Após o sucesso no Clube Colorado, seu destino foi a Ucrânia e, juntamente com a esposa Jéssica, foi se adaptando ao país. Vida normal, até que no dia 24 de fevereiro veio a invasão russa. Foi aí que começou uma saga para a fuga do país ucraniano. Momentos de apreensão, medo e tensão que terminaram finalmente em alívio. Em entrevista a Sagres, Thales e Jéssica compartilharam detalhes do que foi escapar do cenário de guerra. E aí era 5h45 da manhã, quando duas amigas minhas que moram na capital, em Kiev, mandaram lá. Gente, está tendo bomba, está tendo bomba. E aí o meu celular não parava de vibrar, eu peguei, acordei e vi aquele tanto de mensagem. Já tinha mensagem de pessoas do Brasil me mandando também, porque no Brasil era por volta de 11 horas da noite, 11h30 da noite. E aí muita gente mandando para a gente, eu peguei, eu acordei ele e falei, está tendo invasão, invadiu. E eu fiquei um pouco desesperada na hora, ele me acalmou, falou, não, calma, vamos pôr a cabeça no lugar, calma, vamos ver o que vai acontecer. Ainda são 5h45 da manhã. E aí nisso já teve invasão em Odessa também, que é uma outra cidade, que já é mais voltada ali no mar. Teve em Kharkiv e aí foi só piorando, piorando, piorando. Até que aí a gente chegou, olhou um para o outro e falou assim, a gente vai ter que estocar comida em casa, porque a cidade que a gente mora não foi invadida. Nós morávamos em Lviv, então, teoricamente, era a cidade mais segura da Ucrânia. Então, a gente tinha, querendo ou não, essa tranquilidade de poder pensar melhor, antes de tomar qualquer atitude. E aí, por volta das 10h da manhã, a gente foi no supermercado e aí muitos supermercados já estavam zerados, sem quase nada. E aí a gente foi comprar água, vela, porque existia a possibilidade de ter um porte de energia, né? E a trocar dinheiro também, porque a gente tinha uma quantidade de dinheiro da moeda de lá, né? E aí, se precisasse fugir para algum lugar, a gente teria que ter um euro, dólar. Então, a gente já trocou dinheiro também. E voltou para casa, nós nos trancamos em casa e esperamos alguma posição do clube, né? Porque a gente não podia tomar nenhuma atitude também sem ter um respaldo do clube, né? Do trabalho do Tales. A invasão russa. Até então, seriam dois períodos de treino no dia. E a noite anterior, antes que teve o bombardeio lá em Kiev, na capital, eles já tiraram um período. E, tipo, apesar de tudo, teria só um período pela manhã. E iríamos treinar pela manhã. Aí, como teve esse bombardeio aí, tipo, eu acho que todos se comunicaram e tudo. E mandaram no grupo que cancelaram o treino. Cancelaram o treino, aí já bateu um nervosismo, né? A gente não vai ter treino, então alguma coisa está acontecendo hoje. Aí, a gente saiu na rua, a gente viu muito movimento. Postos de gasolina, todos cheios. Pessoas, muito trânsito. Muita gente nas ruas. Vimos. Aí, começamos a ficar bem assustados. Ah, tinha muito policial também passando a rua com serene. E, assim, foi uma coisa que nos deixou bem assustados no momento, né? E, em relação ao clube, a gente esperou alguém comunicar também. Porém, mandamos mensagens para o nosso tradutor do clube. E ele, inclusive, falou, não, até então o clube ainda não sabe o que fazer. Mas ficam em alertas aí. Deixam as suas coisas prontas. Em qualquer momento, se precisar fugir do país, vocês ficam ligados. A posição do clube. No mesmo dia, eles chegaram um pouco mais tarde e falaram, ó, deixa as coisas todas prontas. Que, por volta de mais tarde, vamos estar mandando uma van. Que tinha mais gente também, né? De estrangeiro no nosso clube. Tem aí, eu, tem um argentino, a esposa dele, a filha dele. E tinha um Edson brasileiro também. E que eles iam nos tirar do país. Iam tentar fazer o máximo para nos tirar do país. Que eles iriam levar a gente para uma fronteira mais próxima para a gente poder sair. Só que eles não iriam atravessar a gente. Porque o motorista da van é ucraniano. E aí, o ucraniano não pode sair do país. Eles não podem atravessar a fronteira. Daí, eles falaram, ó, a gente vai organizar uma van para vocês. Levem o que vocês puderem, né? E até mais a noitinha, a gente passa aí, busca vocês e leva para a fronteira para vocês atravessarem a pé. O início da fuga. Saímos por volta das nove da noite. Fomos chegar próximo à fronteira. Próximo onde o motorista nos deixou. Foi umas onze da manhã. De tanto trânsito que tinha, não conseguíamos passar. A gente teve aí, depois desse tempo aí, tivemos que descer da van. Porque estava muito trânsito, estava tudo parado. E segui caminhando, para tentar sair o quanto antes do país. Aí, a gente chegou num consenso de que se a gente fosse a pé, a gente chegaria mais rápido que se ficasse esperando lá. E caminharam... O motorista não poderia atravessar do outro lado, então... E caminharam quanto tempo? 16 quilômetros. Nós tínhamos malas, igual o argentino. Ele tem uma filha de um ano e cinco meses, então tinha o carrinho dela. Eles têm uma cachorrinha. A gente levou a cachorrinha, que é óbvio, que a gente não iria deixar. E ainda tinha o problema, assim, o problema que o argentino, ele machucou no treino. Então, ele tem que fazer uma cirurgia no joelho. Então, ele estava andando de muleta. Ele andou 16 quilômetros de muleta. Então, ele não conseguia ajudar a gente a empurrar a mala. Então, assim, foi complicado. Nós andamos 16 quilômetros. E vocês chegaram até essa divisa, até essa fronteira e conseguiram atravessar? Não. E aí? Agora a gente ri, mas... E aí, agora vamos para a parte 2. E aí? E aí que... Porque tinha muita gente. Era gente demais. O tanto que você imaginar que tinha... Mas por que vocês não puderam atravessar para a Polônia? Porque estava muito desorganizado. Tinha muita gente. Estava uma bagunça. Estava uma coisa de louco lá. O exército ucraniano, eles não estavam preparados para aquele tanto de gente que ia chegar ali naquele momento, sabe? Então, eles não conseguiam organizar. E eles foram ficando estressados. E aquele ambiente foi começando a ficar perigoso, porque as pessoas ficaram estressadas. Estava muito frio. Mas, assim, um frio, assim, absurdo. E, assim, a gente estava sem luva. A nossa mão começou a endurecer, a cortar nossa boca. E estava, assim, muito frio. As pessoas muito estressadas. Tinha muita gente. Eu nunca vi tanta gente na minha vida, assim, num lugar só. Tinha gente demais, demais. Ônibus, assim, lotado. Muito carro. Muita gente a pé. Pessoas de várias nacionalidades. Isso. Inclusive, ucranianas, né? Mulheres ucranianas poderiam passar. Então, tinha muita ucraniana. A gente ia, gente voltando. A gente ia, gente voltando. Não, estava, assim, uma zona, uma bagunça. E a gente foi para a fila, que a gente estava a pé. A gente foi para a fila. E ficamos nessa fila por quatro dias. E não conseguimos passar. A fronteira da Polônia. A gente ficou esgotado ali, tentando atravessar. Ficamos uma noite toda, o dia inteiro, em pé, na fila, aguardando para atravessar. Quando chegava um pouco próximo da passagem, eles falavam que não teria jeito. Eram só crianças e mulheres. Então, foi muito complicado. A gente estava muito exausto, estava muito frio. E foi muito tensa a situação. E aí, assim, a gente conseguiu, assim, a gente falando, conversando em português, né? Entre a gente. Um rapaz do nosso lado, que entendia um português de Portugal, começou a conversar com a gente. Falei, olha, eu posso conseguir uma vaga num ônibus para duas pessoas. E aí, a gente pegou e falou, não, vai a Aline e a bebezinha, né? Porque era uma nenenzinha, tinha um ano e cinco meses, ali naquele frio absurdo. Era a filha do argentino. A filha do argentino, isso. E a mulher dele e a esposa. E aí, a gente conseguiu, por milagre de Deus, colocar ele junto também. Porque ele não estava aguentando de dor no joelho. Então, aí, eles atravessaram de ônibus. Conseguiram uma vaga para eles e eles atravessaram. Qual o nome do jogador, Tales? Alvarenda, Fabrício Alvarenda. Fabrício Alvarenda. E aí? E aí, eles atravessaram... Eles conseguiram essa alternativa. E vocês? Nós ficamos lá, eu, o Tales e o Edson. Nós ficamos lá tentando, levantando, tentando e não conseguíamos. Até que chegou o momento em que a gente desistiu e falou, vamos embora para casa. Do jeito que está aqui, está perigoso. Porque estava muito perigoso, sabe? As pessoas estavam muito estressadas. E aí, a gente falou assim, se está perigoso aqui e está perigoso em casa, é melhor a gente passar perigo dentro de casa. Pelo menos a gente tem uma cama para deitar, a gente tem um banheiro para tomar um banho. Porque lá a gente passou quatro dias sem tomar banho, sem comer direito, sem dormir. Foram quatro dias, literalmente, sem dormir. Então, a gente estava muito cansado, a gente estava esgotado. E aí, foi quando a gente decidiu ir para casa. E o Edson conseguiu ter contato com o pessoal da Frente Brazucra. Que foi um pessoal que montaram uma rede de apoio e estava ajudando os brasileiros a passarem. Aí, até que então, conseguimos desistir e falar, a gente está muito perigoso aqui. Está perigoso em casa também e a gente vai voltar. Porque lá a gente vai descansar um pouco, vai tomar um banho, vai comer. Porque a gente tinha comprado coisas para comer bastante, né? E tentar achar uma solução depois. Aí, tentamos ligar para um taxista, que conseguimos através de um empresário. Ele ligou para o taxista e falou, não, é ter um pessoal que está lá e tudo, se você não pode buscar. E, tipo, cobrou um valor muito caro. Não, um valor absurdo. Absurdo. E, tipo, a gente estava conversando com ele às três da manhã. Ele falou que só poderia chegar às cinco. E pediu para a gente ainda caminhar um pouco. Caminhando um pouco, porque por causa que não passavam carros, por causa que estava muito trânsito. Aí, daí que fomos caminhando, caminhamos 12 km, né? Ah, mais ou menos. Na primeira vez, que paramos no... Era um ponto específico onde ele pediu para a gente estar. Só que, porém, nada. Entramos numa... Na lojinha de conveniência, num posto. Muita gente dormindo lá. Estava uma bagunça também lá dentro. Estava muito frio. Estava muito frio. A gente entrou, tivemos que entrar por conta do frio. Estávamos mortos, descansados. Eu vi algumas imagens sua, de um outro jogador também, né? O Edson. Isso. Nesse momento, nessa lojinha. E aí, o taxista chegou? Não. Não. Não chegou. Não, a gente ia pagar em dinheiro. Aí, então, esperamos bastante. Até que, tipo, a dona da conveniência começou a tirar todo mundo. Porque estava lá dentro. Porque estava todo mundo um em cima do outro, já deitado. Uma bagunça. E colocamos todo mundo lá fora. E tivemos que ir caminhando, caminhando mais. Falando, vamos tentar encontrar esse taxista e fazer a gente ir embora. Andamos mais uns 10 km. 10, 15 km. Um quilômetro, andando, com mala, naquele frio. E... Nada do taxista. E nada do taxista. Aí, paramos num posto. Falaram, daqui a gente tem que arrumar uma solução que a gente não aguenta mais andar. Momentos de tensão. E tudo com mala. Mala pesada. Mala pesada. Paramos num posto e... Esperamos por horas lá e o taxista não chegava. Ele falava que estava a caminho, mas não chegava também. E isso já tinha... Era 10 horas da manhã. É. Mas 10 horas... Tipo, nós marcamos com ele a 5, né? 5 da manhã. E umas 10 horas e nada. Um anjo e uma esperança. Só a tardezinha que a gente foi comer. Um negócio em frente, né? É, porque os poloneses, eles estavam fazendo ações humanitárias. Eles iam em alguns pontos específicos e levavam comida, água para as pessoas. E aí, nesse posto que a gente parou, em frente, eles estavam lá dando água, dando pão, chá, café, para o pessoal se esquentar. E aí, eu e o Edson ficou sentado lá no posto, que ele falou que ele não aguentava mais andar. O pé dele estava cheio de bolha. Aí, eu e o Thales foi lá. Não, a gente vai lá, vai comer e vai trazer para você. Aí, tá. A gente pegou, foi, comeu. E na hora que a gente voltou, a gente passou em frente um carro. Eu nem vi. Eu estava, tipo, segurando o pão para levar para o Edson, com medo de cair. E o Thales olhou e olhou para o carro. E tinha uma bandeira do Brasil. Aí, o Thales falou, Brasil, Brasil. Comecei a cenar para o carro e tal. A cenar e a menina pegou e abriu o vidro. E no que ela abriu o vidro, ela falou assim, você é a Jéssica? Eu falei, sou. E aí, eu já comecei a chorar. Mas por que ela sabia o meu nome? Porque um dia antes, ela tentou... Essas amigas nossas do grupo de brasileiras na Ucrânia, já sabiam desse pessoal. Falavam da nossa situação lá na Polônia. Falou para ela. E ela, como é a fundadora desse grupo, do Frente Brazucra, ela falou, não, eu vou tentar lá socorrer eles. Aí, um dia anterior, ela foi lá com um corpo de bombeiros e falando que a Embaixada Brasileira mandou tirar nós três de lá. E eles não deixavam ela entrar. Não deixavam a gente sair. Poxa, quando você fez esse relato aqui, que viu a bandeira do Brasil, que uma pessoa abriu o vidro do carro, falou o seu nome, eu fiquei arrepiado. Não, eu me desmontei na hora. Tentando imaginar, e mesmo assim, é impossível dimensionar o que vocês viveram e a emoção que foi ouvir o seu nome em português. E, a partir daí, vocês tomaram o caminho para outra fronteira. Isso. Aí, nesse momento, ela falou assim, vamos tentar ir para a fronteira da Eslováquia, porque era a fronteira mais próxima dali onde a gente estava. E aí, nós fomos. Colocamos as malas no carro, ela deu água para a gente, nos acomodou, nos abraçou, nos deu carinho, nos deu amor, sabe? E colocamos a gente dentro do carro e foi. Nós chegamos lá... Qual que é o nome dela? Clara. Clara Magalhães. Nós fomos para a Eslováquia. Só que quando a gente chegou nessa fronteira, estava um congestionamento de quase 60 quilômetros de carro para chegar na fronteira. E aí, ela falou, olha, cara, tem muita gente aqui. Vamos ver qual que é a próxima fronteira. Aí, ela olhou a próxima fronteira, estava a 70 quilômetros, que era a fronteira da Hungria. Ela falou, vamos tentar, vamos para lá. Se lá estiver pior que aqui, a gente volta para cá e fica aqui. Vamos tentar, é só 70 quilômetros. Então, vamos. Aí, nós pegamos e fomos. Chegamos na fronteira da Hungria, tinha somente 2 quilômetros de congestionamento. E tinha muitos carros também. Porém, estava muito perto, né? 2 quilômetros só. 60 para 2, né? Nossa. Foi rapidinho. Assim, demorou bastante, porque a noite estava fechado. Os que fecharam a fronteira. Mas esperamos a noite toda, esperamos... Nós ficamos 16 horas lá. Por mais que estavam só 2 quilômetros, nós ficamos 16 horas. Aí, graças a Deus, conseguimos sair por lá. Alívio e gratidão. Só de gratidão a Deus por ter nos sustentado esse tempo todo, sendo forte. Porque a gente foi muito forte. Você não faz ideia do tanto que a gente foi forte. E assim, a única explicação foi Deus, que nos sustentou ali. Porque a gente viu cenas absurdas, a gente viveu momentos absurdos, a gente sentiu coisas absurdas. Enfim. E a gente foi muito forte. Foi muito forte. Nós três ali, um apoiando o outro. Quando um estressava, o outro ia lá e acalmava. Quando um chorava, o outro lá e acolhia. Então, eu fiz até hoje uma postagem, uma foto minha, do Thales e do Edson, falando que, assim, a gente faz parte da história um do outro, assim, pro resto da vida. porque o que a gente viveu ali, só a gente sabe. O mais que a gente falha aqui, o que a gente sentiu ali, as marcas que aquilo ali vai ficar na nossa vida. Futuro de Thales. Até então, eu estou aguardando o clube, porque no momento é difícil até pra eles, né? Porque a qualquer momento eles podem ser chamados pra recrutar, ajudar o país. E não tem como ficar em cima, resolver, resolver minha situação com o clube. Mas, assim, estamos aqui na Hungria, em Budapeste, esperando alguma novidade, algum esclarecimento, pra ver o que podemos fazer. Mas acredito que não terá campeonato esse ano. Volta ao Vila Nova? Uma grande possibilidade, né, de estar retornando ao Vila. Um clube que, graças a Deus, pude ser muito feliz, né? Conquistando acesso com o clube, sendo campeão também. E foi daí que eu saí pra um mercado europeu, que é um mercado que eu realmente queria. E acredito que seria uma ótima possibilidade, sim. Mas ainda, como eu disse, não tem nada certo, né? Não tem como eu falar, o pessoal falar com os diretores do clube, o presidente. Então, acredito que temos que esperar alguns dias pra tentar definir isso o quanto antes. Mensagem. Primeiro, agradecer tanta mensagem. Assim, até hoje, eu e o Thales, a gente não conseguiu responder todas as mensagens. Tem muita, muita mensagem nossa. nos nossos perfis das redes sociais. Então, assim, agradecer todas as orações de todo mundo. Sabe, isso foi de extrema importância pra gente. De extrema importância. Nos ajudou muito, muito mesmo. Então, a gente tem, assim, a nossa eterna gratidão a todo mundo. Gente, assim, ó, do norte ao sul do país, nos mandando boas vibrações. Então, eu quero tranquilizar todos que a gente está muito bem hoje, graças a Deus. Estamos na casa de dois amigos, que o Carol, que eu conheço ela, através de um grupo de esposas que a gente tem no Instagram, de esposas, de jogadores no mundo todo. E o marido dela é jogador de futebol também, aqui na Hungria. Então, eles nos receberam muito bem. A gente está seguro. A gente está cheio de amor e carinho aqui. E eles estão, assim, sendo sensacionais com a gente. Então, deixar todo mundo bem tranquilo, que a gente está bem. Que logo a gente vai definir o que a gente vai... Como que vai ser os próximos dias aí da nossa vida. Se é por aqui, se é pelo Brasil. E é isso. Quero agradecer o carinho de todo mundo. Que foi, assim... A gente não esperava receber tudo isso de todo mundo. Foi muito surreal. E aí, Thales, e você? Eu digo o mesmo. Agradecer o carinho de todos, né? Que entraram em contato, mandaram mensagem. Realmente, estávamos num momento ali de desespero. Então, não conseguimos falar muito. Tentando resolver essa situação de tentar passar para outro país o quanto antes. E agradecer a todos. Nossos familiares, amigos, pessoas que estavam conosco aí todo momento em orações. Acredito que foram muitas. E não só para mim, todas as pessoas que estão passando por esse momento. É um momento muito ruim, né? No mundo todo. E agradecer a todos. Agradecer a você também pelo... Pelo espaço. Pelo espaço. A todos aí. Todos vocês. Pessoal de Goiânia, né? Pessoal do... Torcida do Village. A todos aí. E só agradecer. A Deus e a todos.